Caramba! Olha o Arthur vindo aí! Vai mais uma! Eu nunca vi meu carro andando! Vai lá, Bill! Funciona bem as barras! E o ronquinho você não diz nada, né? Quem olha assim andando... O carro tem som comandinho! Parece, né? Civilizado! Eu vou pedir para ele dar uma rasgada ali e eu vou lá filmar! Eu nunca vi, cara! Todo mundo nega! Eu não vou andar, eu não vou andar! O único que... Aqui não queima! Não, dá uma esticada não! O único que deu uma acelerada foi o alemão! Vai lá! Vai mais uma! Que da hora! Nunca tinha ouvido ronco assim, tipo... Bonito pra caralho! Deixa eu dar uma pausa! Vai lá embaixo! Põe em primeira! Dá uma rasgada! Pode dar uma rasgada! Vamos ali para ver dali passando? Vamos lá! Vamos ver se ele vai sair parado! Céu patinando! Da hora! Ele acelerou um pouco! Bacana! Bom! Vou dar um pause aqui! Filmar! E aí, Bill! Gostou? Nossa! É curtinho ele, né? Só que ele estica! Ele sobe giro! Então você consegue empurrar a marcha bastante, né? Nossa! Demais! Oh! Arrancada ali! Parece um foguete, velho! Soltou um embreche com tudo lá! Não! Tentei soltar... Eu vi uma fumaça saindo! Deve ter sido o pneu! Eu tenho dó de dar aquela alavancada! Tentei soltar o mais devagar possível! Mas saiu bem, cara! Saiu bem, né? Saiu bem! Oh! Valeu, velho! Obrigado mesmo! Divertido, né? Tá animado de montar o V8 no seu lá? Nossa! Vixe! Agora fudeu, né? Tchau pra vocês! Falou!